E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui estou mais uma vez na área e vou trazer para vocês Vilosos e Furiosos no iOS, aqui no meu iPhone 5. Aqui está como novo, eu não joguei ainda. Vamos ver como vai ser este jogão. Esse gráfico é muito bom. E este jogo precisa de internet para ser jogado. Se você não tiver na internet, pelo menos na 3G, ele não vai funcionar. Então já fica a dica, para todos saber. O jogo sai em português. Legal. O gráfico do jogo sai bem bem alto, bonito. É um jogo meio que pesadinho, então estou rolando tranquilo aqui no meu device iPhone 5. Beleza, dá para atuar o carro, odeio para o jeito. Beleza. O BMW agora, vamos para ver. 566, nós temos 611. Então temos que ganhar. Vamos falar. Problemayncta que navegou. Vou mudar. Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. E aí e se o jogo estiver meio lento ou algo assim e é por causa do emparelhamento lembrando sempre Vou pegar esse daqui Legal, fiz a pompe Não tinha Evergaming mesmo Eu vi o ícone pequeno dos servidores O jogo como eu disse, o jogo é online pessoal E aí 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 Estou mais fraca E aí E aí DRIFT E aí E aí E aí Vamos seguindo aqui, bem de boa. Olha o Brian Burns Pyrrhus. O Romano, legal os personagens principais do filme. Estão no jogo, isso é legal, isso é um ponto positivo. Vou correr que eu estou arrumando. Que legal. Cara, o carro do cara foi usado bonito. Claro que eu nunca ia ganhar. É como eu pensava, penetra. É melhor falar para o TJ, melhorar o seu carro. Se quiser andar com a gente, vou ficar aqui esperando. Ainda tirou uma gracinha. Que beleza, hein? Ganhou um nitro aqui do TJ. Legal. Olha só que legal. Dá para girar o carro aqui. Vamos correr com esse malandro de novo, né cara? Temos que ganhar a D. Vamos ver. Não podemos ficar para trás. Vamos. Gançamos muito. ver quantos que ele ficou para trás de mim legal e gostei do jogo um jogo ficou a menos 2 271 milésimo eu tinha ficado a 6 6 milhões então eu dei pra caralho vamos dizer assim então pessoal aqui eu vou encerrando o jogo espero que vocês tenham gostado tenha curtido se inscreva no canal de joinha faça uma boa compartilhamento aí para nos ajudar aí eu agradeço a todos